Bom, vocês devem ter visto também que eu vou falar alguma coisa sobre os agrotóxicos, pelo que vocês viram ali na thumbnail. E é interessante porque foram liberados, desde a posse de Bolsonaro, quase mil novos agrotóxicos, mais precisamente 945 novos agrotóxicos no Brasil, dos quais 311 são banidos da União Europeia, por causa dos seus altos índices de toxicidade. E isso tudo vem com a desculpa de potencializar o nosso setor agroexportador. Esses agrotóxicos são consumidos majoritariamente nas lavouras de soja, cana, milho, algodão, enfim, nos produtos que são voltados para a exportação. E quase 90% de todo este montante de novos agrotóxicos liberados, desde a posse de Bolsonaro, são produzidos no exterior. O que produz um rombo no setor na ordem de 7,2 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil tem um déficit nesse setor de mais de 7 bilhões de dólares. Um setor que a isenção fiscal corresponde a 30%. E se nós somarmos as isenções já aplicadas ao setor agrícola, nós podemos perceber que, na realidade, muito daquilo que se diz a respeito do setor agrícola brasileiro, se dilui em isenções e também nos fluxos de capitais que nós temos déficit em conta corrente, como no caso do setor de agrotóxicos. Dos 945 novos agrotóxicos liberados, 580 são produzidos na China, o que a gente acaba ficando assim um pouco sem entender por que que para veneno pode chinês e vacina não pode no governo de Bolsonaro. entretanto, 116 são produzidos aqui mesmo no Brasil, 79 na Índia e 55 nos Estados Unidos. A indústria química brasileira, para vocês terem uma ideia, onde se encontram esse setor de agrotóxicos, tem um déficit anual de quase 30 bilhões de dólares. Então, vejam, essa política, além de nos envenenar, além de envenenar o meio ambiente, ela é extremamente burra no sentido econômico. não desenvolve o setor no Brasil, que poderia desenvolver produtos menos nocivos, que poderiam fazer com que os nossos produtos agrícolas tivessem mais facilidade de entrar, por exemplo, no mercado europeu. Desenvolveria esse setor, que é um setor de mais complexidade, que desenvolve cadeias produtivas, portanto, que pagam melhores salários. Enquanto que nada disso é feito. É tudo entregue ao estrangeiro, se prejudica o déficit em conta corrente, que é um problema real que o Brasil pode ter, caso não bem administrado, e mostra que a má utilização do planejamento, do setor agrícola, acaba criando, então, esse prejuízo financeiro, ambiental e, sobretudo, estratégico também, né, gente? Porque é um setor onde o Brasil poderia estar reformulando a sua indústria para entrar com tudo no século XXI, com uma indústria moderna, visando produzir produtos, vamos dizer assim, mais compatíveis com a atual fase de desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo global. Então, é um erro estratégico, é um erro econômico, além de ser um grave ataque ao meio ambiente que todos nós estamos pagando a conta aqui e já venceu. Então, para encerrar essa parte dos agrotóxicos, o que eu quero dizer? Isso também faz parte de um projeto maior que está em curso e está muito bem sucedido até então, que é o projeto de recolonização, de colonização moderna do Brasil, que é, ao cabo, o projeto de Jair Bolsonaro, que é o representante dos interesses da centralidade do capitalismo, mais especificamente daquela ligada aos Estados Unidos. Então, vejam, recolonização da moeda, recolonização do setor agrícola, desindustrialização, reprimarização da economia, tudo isso está interligado. A gente come veneno, não exporta direito, não prepara a nossa agricultura para o século XXI e ainda se coloca de joelhos fazendo uma auto-recolonização, servindo aos interesses imperialistas, sobretudo dos Estados Unidos da América. Então, quem ganha com isso? A burguesia da terra, o setor latifundiário brasileiro e a centralidade dos sistemas, os países desenvolvidos, em especial os Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto